Oi, tudo bom? Espero que sim. Tô aqui no 48º dia com o desafio. 70 dias, 70 livros e 70 insights. O livro de hoje é esse daqui, A Arte de Ler Mentes. Muito legal. E eu vou mostrar já uma dica que ele dá aqui. Dá uma olhadinha nessa página em especial. Vê se dá pra ver. Isso aqui é o nosso processo de construção de imagem. Ou seja, vamos lá. Quando, por exemplo, eu falo pra você. Meu amigo, você lembra aquele dia que a gente tava no cinema? Como tava um tempo gostoso aquele dia? Tava calor? Eu trouxe sensações, sentimentos. Onde você normalmente olha, quando vai lembrar disso, seu cérebro dispara uma conexão e você começa a olhar no teu campo visual da esquerda pra baixo. Então, seu olho fica mais ou menos assim, ó. Mas é imperceptível. É muito rápido. É muito rápido isso. Você olhou, pensou e lembrou do momento. Quando você olha, lembra do som que o filme fez, por exemplo, no cinema. Você olha reto. Seu campo visual olha reto pra esquerda. E quando você lembra da imagem, você tá construindo a imagem, a visão, você olha pra esquerda aqui, ó. Então, você vê que às vezes a gente tá falando aqui, até eu nos meus vídeos, às vezes tô falando alguma coisa aqui, opa, e dou uma olhadinha pra ver se eu capto alguma coisa que eu esqueci pra trazer a mensagem. Então, olha que legal. Isso é o quê? O nosso corpo, ele fala. A nossa face, ela fala. Tudo que a gente ouve e vai demonstrar, nós temos muitas coisas que são do nosso subconsciente, do nosso interior, que a gente às vezes nem percebe. Mas, pra aquele profissional que sabe avaliar isso, ele consegue ver muito bem se a pessoa, por exemplo, tá mentindo, se ela, por exemplo, tá feliz ou não, se ela tá triste, se ela tá animada. Ele consegue captar pela fisionomia, pela face dessa pessoa, se tá congruente o que ela tá falando com o que ela está demonstrando. Então, é muito legal saber disso, porque ajuda em tudo na vida. Ajuda em negociação, por exemplo. Se eu tô negociando, eu consigo ver se aquela pessoa gostou do meu projeto ou se ela não gostou. E se ela falou, gostei, mas ela fizer uma feição de que aparentemente não gostou, eu sei que ela tá mentindo, por exemplo. Então, isso é muito, muito, muito bacana. Uma paquera, né? Tá chavecando alguém, chavecando uma mulher ou chavecando um homem. E aí você consegue também avaliar toda essa parte de fisionomia facial e corporal. Se o que você precisa fazer naquele momento, se você tá afastando a pessoa, ou se você tá trazendo ela pra pé, se ela tá gostando ou não daquele momento. E aí você consegue tomar as atitudes vendo e analisando todo aquele conteúdo do que tá acontecendo. É muito louco isso. Então, ajuda demais. Esse livro aqui é excepcional. Ele conta muito bem como você pode se portar fisionomicamente falando e facialmente falando muito melhor. E ainda conseguir ler a mente das pessoas. Ele dá muitas dicas aqui. Então, leia esse livro, porque é excepcional. Beleza? Fez sentido? Eu espero que tenha feito sentido. A gente se vê amanhã no próximo vídeo e no próximo Insight.